Então se inscreva, espalhe para os amigos, vamos nessa! Começa o jogo! Bola rolando, começa o Moarame Brasília. Vamos juntos! É o início da quarta rodada da Liga Nacional de Futsal. Se inscreva no canal, dê like na transmissão, espalhe para os amigos, participe no chat. E a gente vai trocando ideia por aqui. Leozinho roubou a bola, tem a chance, a pancada! Gol! O Renan Fogaça é do Moarame! Abrindo o placar no Amário Vieira da Costa. Teve a roubada de bola, você está vendo ali. Foi inteligentíssimo o Vitão e foi esperto o Leozinho. Araia. Foi bem na antecipação o Augusto. Recebe caô. Gol! Vitão, com uma contribuição enorme do Cauã. É do Moarame! Vitão! E o Moarame já tem dois. O Brasília não tem nada. Lucas Sarias recebe a leteixeira, vai no mano a mano. Ala direita, ele bate de canhota. Que golaço! É do Moarame! Para fazer o terceiro, num belíssimo gol! Ele ajeitou, foi para cima da marcação, limpou para a perna esquerda. Bateu, cruzado! Teve um leve desvio do goleiro nela, mas ela bateu na trave e morreu no fundo da rede. Vamos só ver essa chegada. Tem a chance do chute! Gol! Renan Fogaça de novo! É do Moarame! Para fazer o quarto! Ele pediu, essa bola veio. Ele bateu, cruzado! Ela passou quando o Cauã colocou a mão na bola, ou tentou colocar a mão na bola. Ela já tinha passado e morrido no canto esquerdo dele. Aí o Arthur. O Arthur que finalizou há pouco. Para a defesa do Gustavinho. Teve roubada de bola do Caio, mas teve recuperação do Brasília. Quem sabe com a chance de fazer o gol. Romarinho brigou e a chance! Gol! Lucas doido! É do Brasília! Para diminuir o prejuízo. Prejuízo faz o primeiro gol. A equipe do Brasília depois... Uma jogada bem tramada. Você está vendo no detalhe o passe do Caio. Bola para trás. O Romarinho brigou. E o Lucas apareceu livre para bater. Já tem uma galera aí assistindo. Mayron Pires. É, a galera mandando mensagem por aqui. Galera, no chat se liberta. Essa conta aí não está batendo não. Não. Arroz e Fogaça está aqui. Olha a chance do quinto. Gol! Vitão! É do Moarama! Para fazer o quinto e colocar quatro gols de vantagem novamente. Aí se atrapalhou inteiro o time do Brasília. Estou com a sensação de que é o Gilson no gol do Brasília, hein? E não mais o Cauã. Teve roubada de bola. Está valendo. Olha a chance do sexto. Gol! Lucas Arias é do Moarama! Com direito a coraçãozinho, a dedicatória e tudo mais. Tem roubada de bola por parte da equipe do Peri. Bem demais o Caio. Roubou a bola e não foi fominha. Se inscreva no canal. Faltando 15 minutos e 35 para o final do jogo. Aqui vem chegando o Brasília em busca do segundo gol. Romarinho! Gol! Romarinho! É do Brasília! Vai fazer o segundo! Veio o passe. Teve a roubada de bola, né? Do João Cássio. Ele aciona o companheiro. Bonito movimento do Matheus, deixando essa bola passar. E aí o Romarinho marca o segundo. Eu ia falar com o Lucas doido. Olha, tem erro na saída de bola. Tem a chance do sétimo Moarama. É do Moarama! Murilo faz o sétimo da equipe da casa. Num erro na saída do Brasília. Murilo! O Moarama tem sete! O Brasília tem dois. Toma o cinco do Magnus. Olha o vacilo e a chance do oitavo! Gol! O Murilo é do Moarama! Agora que você trabalha com o goleiro linha, você deixa a defesa mais exposta. O Arthur errou o passe e entregou a bola no pé do Murilo. Que só jogou para o fundo da rede e fez o oitavo. O Moarama tem oito. O Brasília tem dois. A partida vai chegar ao fim. Sob aplausos do público. Cronômetro zerado. Fim de jogo. Vitória do Moarama! Oito para o Moarama. Dois para o Brasília. Placar final. Tchau! 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 Tchau.